Olá, então para si votos renovados de uma ótima quarta-feira. Sejam então bem-vindos a mais uma edição de Praça da República, o seu homicídio da rádio, como habitualmente, em direto nas noites de quarta-feira, aqui nos 92 FM da Rádio Sintonia, desde a cidade histórica de Santa Maria da Feira. A Praça da República, como habitualmente, com a coordenação a cargo de Nelson Pais, ainda há presença em estúdio do nosso habitual panel de comentadores, são eles António José Coimbra Amorim, Alexandre Sousa, Forduoso Tomé e também Paulo Oliveira. Hoje o Renato Cardoso não pode estar presente, à última hora um problema que espero recuperar rapidamente e possa estar presente já cá na próxima semana, porque na próxima semana vamos fazer uma divisão em relação às legislativas. vamos fazer um balanço da campanha, vamos falar das legislativas, vamos fazer uma divisão daquilo que serão as eleições de 10 de março. E depois, na semana seguinte, fazemos um rescaldo, ou seja, por essa altura já estaremos por aqui a falar de resultados das eleições legislativas. Nessa altura, então, estou aqui a tentar que não é fácil. E o Forduoso diz assim, lá está ele, não é fácil. É verdade, Forduoso, mas eu estou a tentar... Todas as semanas, com esse grau de dificuldade, é uma coisa extraordinária, eu vou fazer uma pesquisa e vou-te oferecer um manual de procedimentos de arranque do Praça da República. Não é manual de procedimentos, Furtuoso. Doutoria. Isto é uma razão lógica. Doutoria. Estou a fazer a apresentação do programa, e além de estar a fazer a apresentação do programa... Estás a enviar as imagens para Marte. Estou a colocar o programa... Ou estás a enviar para o Museu do Benfica. Online. O Benfica é o que faz anos hoje. Faz hoje 100 mil anos. Estás, parabéns para o Benfica, sim senhora. Desde já, moço, parabéns públicos. E não é. Você é o meu grande rival. Muito bem. Isto, confesso, desde já que estou com um grande receio, no próximo domingo, sofro mais um desgosto. Mas isso, já estou habituado. Não é que não estejas habituado. Claro, este ano, de facto, é uma época para esquecer. Mas... Já agora não colocas a questão de se o qual está bom ou não. Não, é um saboroso. Não, não, não gosto muito de galo. Não, mas... Não gostas de galo? Eu gosto mais de galinha. Eu gosto mais de galinha, exatamente. Gostas mais de galinha? Exatamente, porque estou-se, como viste. Muito bem. É muito pouco isso, exatamente. Mas, falando então da edição de hoje da Praça da Apple, como já o referi, a acordação será de Nelson Pais, a presença em estudo de António Zé Pico Imbra Amorim, Alexandre Sousa, fortuoso também, e Paulo Oliveira, hoje, com ausência de... Paulo... De... Ricardo... Tu és o nosso prémio a dobrar. Renato, Renato. Eu e o Alexandre, o nosso prémio a dobrar hoje, certo? Exatamente. E o próximo mês também. Vamos fazer... Isso. E no próximo mês também. Vamos fazer mais um programa. Vou fazer mais programas. Portanto, isto, no final do mês, isto vai ser um fartote. Exatamente. Meus caros, dá-nos início à nossa sessão de hoje, a nossa ordem de trabalhos, contempla, precisamente, a Assembleia Municipal. Vamos começar por falar daquele que é um dos temas da atualidade. Eu vi esta semana que, no portal da Queixa, a UNIR liderou, de uma forma incrível, a UNIR liderou as reclamações. Fantástico. Vamos começar a falar, precisamente, a UNIR. Já é um tema recorrente, já falámos por cá, várias vezes, da situação da UNIR. O nome até está pomposo. UNIR. UNIR, que desuniu tanta gente por esta área metropolitana fora, desde Gaia, Santa Maria da Feira, quase toda a área metropolitana. Mas, a UNIR tem rostos, e esses rostos foram à Assembleia Municipal explicar e falar, precisamente, sobre esta situação, as soluções, aquilo que os elementos da Assembleia Municipal queriam ou não ouvir, e aquilo que quiseram colocar. Alessandra Sousa. Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Fertuoso. Boa noite a quem nos está a ver e ouvir lá em casa. Sim, o nome, como tu dissestes na introdução, é realmente caricato. No entanto, parece-me que o objetivo primordial desta marca, porque ainda não é uma empresa, é uma marca, como disse lá a doutora Ariana, veio, efetivamente, causar alguns dissabores e alguma desunião na área metropolitana do Porto. Hoje, o tema que trazemos é, efetivamente, para dar mais alguma informação relativamente àquilo que já tínhamos abordado aqui no programa, dado que houve alguns esclarecimentos, algumas informações relativamente a este assunto na Assembleia Municipal, a pedido dos grupos parlamentares, para que, efetivamente, a Comissão Executiva, ou alguém representante da área metropolitana do Porto, pudesse falar com a Assembleia Municipal, para que pudéssemos, também, de certa forma, esclarecer e tranquilizar os nossos munícipes de Santa Maria da Feira. O que foi lá referido é que este processo sofreu bastantes constrangimentos desde o seu início, nomeadamente com os bloqueios administrativos nos tribunais, e um processo que teria cerca de sete anos para ser preparado acabou por ficar reduzido, praticamente, a dois anos e isso dificultou, depois, todo o desenvolvimento do processo. Desde falhas nas entregas de algo essencial, como a bilhética e o andante, a falta de informação que estava incorreta por parte das empresas que circulavam no Conselho, nomeadamente no cálculo para os transportes escolares, que ficou em baixa, e, portanto, foi uma dificuldade, também, para esta empresa. A informação que foi dada e analisada era com base nas licenças provisórias que as empresas tinham, mas que não correspondiam, efetivamente, às linhas e aos percursos efetuados. E daí, haver aquela dificuldade que todos nós ouvimos de os motoristas não saberem por onde é que tinham que ir, de serem os passageiros a ter que dar essa informação, e isso foi também lá dito e assumido, porque as empresas chegaram a comentar do género os motoristas é que tinham essa informação, portanto, não havia um registro das empresas que circulavam em Santa Maria da Feira. Como a empresa também não tinha aderido ao andante, também não havia uma forma digital que controlasse e que percebesse qual é que eram os itinerários, o número de passageiros que poderiam ter ajudado nesta informação. referiram também que este loto, loto 5, que é o nosso, foi o mais problemático, precisamente por todos estes motivos que a doutora Ariana referiu lá. Referiu também que a empresa poderá entrar em encumprimento ou estará em encumprimento contratual, nomeadamente com a falta física dos seus quadros de empresa, que era uma das condições para ganharem o concurso, que só puderam verificar quando, na verdade, começaram a operar na altura de dezembro. A falta de autocarros também com as condições que estavam nos contratos e outra situação é que aquilo que eles tinham previsto para ser efetuado há sete anos, nestes dois meses já estava a ser esgotado, porque eles depois fazem uma negociação relativamente ao número de quilómetros que são feitos e tinham previsto em sete anos haver 10% de circulação extra e neste momento já têm essa cota quase esgotada. Deram também a informação que, no entanto, apesar de todas estes problemas, estes constrangimentos, referiu que, efetivamente, não queria estar a pedir desculpas porque as desculpas evitam-se, mas naquele momento era a única coisa que, para além de estarem a tentar encontrar soluções, era a única coisa que poderia fazer naquele momento. Deu a informação de que já tinham desbloqueado no IMTT quatro autocarros novos, tinham sido matriculados para poderem circular. Deu nota também que, a nível do transporte escolar, o senhor vereador Gil Ferreira tinha feito um trabalho de parceria com eles e que tinham rapidamente ou de forma célere respondido e resolvido algumas das questões relativamente ao transporte escolar. no entanto, ainda havia algumas linhas que eram necessárias de corrigir. Reforçou que a questão de agora todos os operadores terem o andante iria ajudar a resolver mais facilmente estas questões porque iria-se perceber por onde é que as pessoas iam, quanto tempo demoravam, quantos passageiros entravam e até aqui como a Feirense não tinha aderido a esta situação era mais difícil de fazer de perceber esta dinâmica do nosso Conselho. Finalizou garantindo que o material que neste momento existe a circular era melhor do que o que existia antes da UNIR portanto, em termos de material circulante estamos melhor servidos. No Conselho da Feira está pelo Conselho todo a autocarro por todo lado. Exatamente. O estacionamento é que piorou. e que já existem mais autocarros do que aqueles que foram contratualizados inicialmente com esta empresa. Portanto, parecia-me que houve aqui um assumir de meia-culpa no sentido de que efetivamente a empresa não estava a corresponder àquilo que estava contratualizado. Havia aqui um problema das licenças provisórias que estavam de há décadas não estavam a corresponder àquilo que estava a acontecer no terreno. Aqui a autarquia não sei até que ponto poderia ou não ter algum conhecimento ou alguma responsabilidade sobre isto porque era uma empresa privada que o fazia e portanto poderia fiscalizar de alguma forma nomeadamente o transporte escolar mas também não me parece que se possa atribuir aqui alguma meia-culpa neste sentido. Apesar de Emílio Souza na Assembleia Municipal anterior em que se falou da UNIR ter dito que tinha respondido a e-mails e a telefonemas o que não me parece que isto seja uma solução. Amadeu Albregaria já foi um bocadinho mais além e disse que tinham alocado alguns funcionários para a resolução deste problema e o Caricato até tinham mais funcionários do que a própria AEP tem alocado a esta situação e que tinham contratualizado transportes especializados para resolver este problema. Colocou estas situações todas no interface engraçado que nós aqui falamos que o interface ainda não tinha sido inaugurado e não havia data mas com a força da circunstância Amadeu Albregaria referiu que já estava lá em funcionamento esta equipa para apoiar os munícipes e que estariam a fazer tudo para que o interface pudesse já funcionar de forma a ver esta esta ligação com esta empresa unir de modo que ajudasse quer na compra dos bilhetes quer no carregamento quer nas informações quer nos horários que foi outra situação que foi elencada lá que os horários teriam que ser disponibilizados o mais rapidamente possível de forma muito célebre para que as pessoas conseguissem resolver as suas situações pois na verdade naquela altura ainda não tinham essa informação eram porque a data prevista seria para março e portanto eles achavam que devia ser o quanto antes nomeou também a questão de ser necessário mais autocarros a operarem e resolver os horários escolares que ainda estavam com algum problema mas deixou também a nota de que em 94 linhas 56 estavam a funcionar bem 12 estavam a circular mas nem sempre cumpriam com os horários portanto deu também aqui já um bote de confiança se quisermos assim dizer que as coisas tendencialmente irão melhorar mas na verdade as pessoas é que estão prejudicadas com esta situação as pessoas é que sentem isto no dia a dia e portanto a EPE pareceu-me estar a tentar fazer todos os esforços para resolver a situação a autarquia também mas também me parece que existe um contrato que judicialmente terá que seguir os seus trâmites para eles depois poderem conseguir responder de outra forma para estas questões e o que eles disseram é que a constituição da empresa a unir era uma marca mas a empresa dos transportes a ser constituída poderia facilitar aqui esta questão também porque eles referiram a questão de os concursos os concursos de técnicos especializados de transportes terem ficado a descoberto precisamente porque não era uma carreira atrativa portanto isto foi a minha perceção daquilo que eu vi na Assembleia Municipal é a informação que eu gostava de passar aos munícipes independentemente de quem é que é culpado ou não é importante nós continuarmos atentos a estas questões a estas informações e podermos de certa forma ajudar os munícipes naquilo que que conseguirmos e a Assembleia Municipal os grupos parlamentares da Assembleia Municipal fizeram esta pequena ação para que realmente se pudesse ter informação mais concreta do que é que se estava a passar e do que é que se estaria do que é que se iria a passar no futuro relativamente a esta questão da Unir é algo importante que acaba por marcar o Conselho pela negativa porque acabou por a Unir acabou por desunir acabou por não funcionar pelo menos durante muito tempo nota-se alguma melhoria eu ainda dizia isso aqui há 10 é que eu continuo a ver os autocarros vazios e a culpa também não é da Unir a culpa é das pessoas que ainda não têm aquele hábito aquela cultura dos transportes públicos nas grandes cidades no Porto em Lisboa quase há gente a transportes públicos por cá ainda não está também houve essa desculpa Nelson também houve essa referência de que para além de terem sido criadas outras linhas nomeadamente a utilização do autocarro noturno ao fim de semana mas que ainda não havia esse hábito e que haveria se calhar a necessidade de estudar as linhas de modo a que esses itinerários que têm menos passageiros em vez de terem uns autocarros de 50 lugares ou seja autocarros grandes poderem haver a possibilidade de ter minibus ou carrinhas ou da UNIR que pudessem ser uma mais-valia para essas pessoas e para essas linhas para esses itinerários e não ser tão pesado na empresa portanto eu acho que ainda haverá um estudo a fazer no nosso concelho porque o que me pareceu é que ninguém tinha noção do que é que circulava em Santa Maria da Feira nem nos transportes escolares nem nos itinerários que eram feitos foi quase como chegar a lançar às feiras e depois esperar a ver o que dava não é? Sim foi a empresa que ganhou a empresa que ganhou provavelmente foi a que apresentou melhores condições melhores valores mas que na verdade a realidade que encontrou foi diferente daquilo que a realidade que lhes foi apresentado no contrato e portanto isso foi assumido lá portanto as licenças provisórias que falaram que disseram é que não havia informação suficiente ou melhor a informação que tinha sido dada por essas licenças provisórias não correspondia à realidade daquilo que era o nosso concelho nomeadamente no transporte escolar que foi considerada em baixa quando neste momento a necessidade as linhas os itinerários eram muito maiores do que aquilo que estava contratualizado muito bem Alexandra Sousa sobre a Assembleia Municipal o momento em que se falou de a unir Fertoso sei que estiveste nesta Assembleia Municipal vamos ver se tivemos mesmo leitura boa noite Alexandre boa noite Nelson e José Bikin e a todas as pessoas que estamos a ouvir via rádio ou via rede social quem nos está a ouvir peço desculpa não gosto de interromper atenção não gosto de interromper se eu interromper o Fertoso ele faz assim coloca os óculos para baixo e depois começa a falar Nelson Bais Nelson Bais só para dizer aqui o Nelson Bais de Fiens boa noite caríssima e caríssimos bom programa beijinhos e abraços ou seja ele disse logo caríssima porque Alexandra agora manda algumas tem algum poder dentro do Partido Socialista e o Nelson tem que Alexandra respeitinho respeitinho o Nelson esteve bem agora claro esteve bem agora porque Alexandra já não é Alexandra Sousa daqui a uns tempos atrás é a doutora Alexandra Sousa claro que é Alexandra agora pega no telefone estou largo do rato faz favor como é que é não diretamente para o Pedro Nuno diretamente mas sete tal em relação ao Pedro Nuno eu disse sempre aqui que Alexandra era muito próxima do Pedro Nuno eu sabia disso seja que nunca a acreditaram por todos muito bem não digas isso que o meu marido é ciumento vamos lá vamos então ao meu comentário ao meu breve comentário bom eu ouvi com toda a atenção a Alexandra e o primeiro apontamento que eu quero transmitir mesmo aqui a Alexandra olhos nos olhos admiro de forma como aquela tentou defender a senhora engenheira Arianna Pinto que é a primeira secretária da comissão executiva da área metropolitana do Porto com uma dificuldade enorme porque de facto quase que digo não é a defesa para a comissão executiva da área metropolitana do Porto peço desculpa não terá sido a senhora secretária terá sido se calhar o senhor Eduardo Bíter Rodrigues ia chegar lá mas estão os dois redondamente enganados são factos e são comentários ia chegar lá ou melhor são factos e são aquilo que foi dito pela doutora Arianna bom não em defesa de ninguém eu de facto estive presente na semana municipal e um dos motivos que me levou a estar presente foi para ouvir a senhora engenheira Arianna Pinto ela antes de ir ao desenvolver o meu comentário eu vou começar até pela da seguinte forma a senhora na sua primeira intervenção esteve 28 minutos eu for toso tomar interpreto quase como a dar música aos toso presentes a sua resenha cronológica que ao ponto de que a senhora Presidente da Assembleia Municipal a doutora Cristina Terreiro quando chamou o membro do PCP quase que ia chamar o Carlos Cunha do grupo MU e cruziu a tempo que ia ser grupo musical porque ela está a música o mesmo do que eu ouvi música do Batanga bom dito isto Sumo de Vareja dito isto exato Sumo de Vareja eu ouvi lá coisas da senhora engenheira da qual estou muito nervosa muito nervosa mesmo com grande dificuldade enorme de transmitir o tempo pode ter foi a presença do frutuoso não isso aí há pessoas que tinham dificuldades em falar para o público estava frio estava frio e confesso que não deve ser fácil se calhar na Béspera tinha se levantado às 5 da manhã e não tinha recuperado o frio da noite porque eu ouvi lá coisas que eu próprio tenho alguma dificuldade em aceitar e no entanto não estou em nenhum órgão político não estou a exercer por isso eu até posso estar a ser injusto na minha crítica a barro comentário bom dito isto esta questão de unir na área de porto é um caos não é aqui só aqui na feira é na área toda tanto é que a Assembleia Municipal foi no dia 16 e no dia 18 a seguir houve um reportagem do JTN com o qual veio lá falar de outros conselhos que também eram caos por isso não é só aqui no nosso conselho mas vamos falar do nosso conselho que é o que está em causa uma das questões que eu achei que eu achei isto só que eu estou ouvindo bem quando a senhora disse que a questão dos transportes escolares foi uma subvalorização dos transportes escolares mas eu assim como é que é possível se nos anos anteriores há a questão dos passos dos alunos está tudo contratado tem que estar tudo no papel tudo enfim eu confesso que custa-me a entender até o momento eu não consigo entender o porquê de uma subvalorização dos transportes escolares então se está nos anos anteriores nós todos pagámos os passos aos alunos aos seus pais e aos outros é contribuinte porque os pais não dão nenhum e não sabe quantos alunos é que estão a fazer o uso do transporte escolar acho que é qualquer coisa aqui que não está a funcionar isto é é de trabalho de uma pessoa de um ensino básico não estou com dúvida a respeito bom e depois é o seguinte isto houve um objetivo deste transporte começando aí 1 de dezembro e por aquilo que sei entregar-o no dia 30 de novembro próximo da meia-noite aos serviços aqui da Câmara já com enormes erros e que foram logo detetados logo na primeira hora que havia anos de erros que uma coisa extraordinária e depois um dos argumentos um dos argumentos que foi dado para a senhora de engenheira que eu disse eu não estou eu não acredito naquilo que estou a ouvir os orais não estavam no site da empresa mas meus caros amigos estamos aqui a brincar com todas as sérias então uma empresa para já nem todos têm acesso a ir à internet para consultar o site de uma empresa e não é obrigatório então mas há um trabalho não tem que haver um trabalho de campo vou funcionar para apontar os presentes junta olha nós estamos a fazer isto temos um trabalho de campo os ministros olha a sua frasia qual é o horário dos autocarros se eu pudesse perguntar aqui aos servidores da Câmara que a partir acho que não recusava mas o senhor presidente de junta eu sou presidente de junta de lá mas olha o senhor tem autocarros qual é o horário que tem os autocarros isto para não falar dos horários de transporte escolar que isso é mais que sabido que isso valeu-me Deus isso é que não aqui é básico a escola que começa X a hora X Y valeu-me Deus isso é a coisa mais básica depois é uma questão de fazeres a gestão de assistência bom isto é isso é que acho que não há desculpa bom mas em relação ao restante dos horários eu sou presidente de junta olha o senhor pode-me informar por favor na sua freguesia qual é o horário dos transportes se existe qual é o horário dos transportes às 13 horas às 10 horas qual é o horário que tem mais qual é a sensibilidade que é o presidente de junta que está um terreno que está mais próximo do povo é uma coisa tão simples é um site tem que estar no site estamos aqui a ajuda de franceses exato é logo a maior parte das vezes não tem nenhuma responsabilidade é logo o presidente de junta leva sempre por tudo é culpa de tudo é ele é que tem o texto e tal 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 é ele que ganha bom e depois aqui é outra questão que é a seguinte o critério de justificação do concurso era a melhor relação qualidade e preço obviamente que a empresa analisou seja seja de onde seja de onde é que for tem um outro argumento que é estrangeiro que não tem aqui aqui melhor-me Deus é um concurso internacional qual é o que a empresa pode concorrer eles fazem fazem-se o análise de levantamento de custos mas é onde é que lhe fica apresentado se é que lhe está mal eles não são responsáveis foi quem entregou quem fez o trabalho de campo estamos aqui a brincar ou o quê bom isto de facto eu acho que aqui uma questão de egos porque os conflitos internos depois quem paga é o povo é o povo e essa é a mesma situação bom em relação às 96 linhas as 96 linhas que Alexandre referiu e segundo aquilo que tem foi dito 76 estão corretas estão funcionando em pleno 28 não estão funcionando os horários solicitados e 12 os horários não conseguem ser cumpridos e dentro destes 12 há duas situações que os horários não estão corretos que é nos horários escolares que é na relação à Rifana e à escola de Passos Brandão ou Rumião que os horários não são compatíveis os horários do Tocar não são compatíveis com o serviço que deve ser dado aos alunos isto e agora para terminar e depois para ouvir o Zé depois se possa constar há mais algo vamos ver agora vai ser a primeira prova real do nosso Presidente da Câmara que ele disse na Semanação Municipal que iria esperar para o fim do mês tanto há que a Senhora Engenheira também assumiu que ao final deste mês que faltou um dia para terminar este mês que as questões estão resolvidas e vamos ver agora tem uma posição do seu Presidente da Câmara que disse que em Março ia estar a defender as populações vamos ver agora a conduta agora digamos que vai ser a primeira prova real de liderança do Dr. Matilau Rodrigo como Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira vamos ver vamos ver qual é que vai ser a conduta porque eu tenho muitas dúvidas tenho muitas dúvidas que isto devia ser resolvido no início de Março espero estar enganado e outra questão também para terminar o meu comentário foi um argumento que a Senhora Engenheira deu enfim que no entanto se estivesse a funcionar em pleno aplicação informática como a Joana falou a Joana desculpa a Sandra falou em andante mas no meu rigor é uma aplicação que é APIPEX ia ser que se estivesse a funcionar quer que a maior parte dos problemas que iam ser resolvidos assim eu não tenho na Malta Nova não tenho dificuldades em utilizar aplicações nem toda que alguns enfim mas umas pessoas aí dos 60 anos para cima que também usam o seu transporte público tenho algumas dúvidas de que sabem que todas as minhas aplicação e tanto é eu hoje li nos jornais que até agora o andante pode ser carregado via telemóvel para a Malta Nova o maior dificuldade é mínimo agora para as pessoas que têm alguma dificuldade em liderar com as novas tecnologias enfim vamos ver mas também disso podia ser carregado nas 26 pre-shops de Santa Maria da Feira certo certo isso é uma questão menor é igual é uma questão para os jovens é a aplicação para os jovens é a para os jovens mas a senhora engenheira Arianna Pinto deu a entender que se a aplicação já fosse a funcionar como Luciana estes problemas mas ela falou na bilheteira ou ou até na bilhética que não dava a funcionar ou o deputado já me recordo o nome isso até para o caso não interessa que disse como defesa na resposta ou NIR não é uma empresa é uma marca foi ela que disse isso foi essa empresa que já resolvia mas temos que ir à origem do problema o trabalho de campo não foi uma incompetência total falta saber porquê pedir desculpas faz parte da boa educação agora temos que saber porquê que falhou até o momento eu Fortunato estou trazendo contribuinte português não sei ponto disse Eusébio boa noite a todos a propósito da UNIR a propósito da UNIR isto é isto é recorrente eu vim eu vim eu vim eu vim eu vim atrasado mas vim ouvir a Alexandre e tenho que dar os parabéns duplos parabéns por lado porque mais disposto como membro da Assembleia Municipal Eusébio Eusébio eu podia se podias se podias levantar um bocadinho ou seja a pergunta para ela só foi sempre mas o camarada o camarada que enganou as pessoas escutaram nele que nunca apareceu não foi sempre não foi sempre é uma excelente pessoa não sei conheço é o seu presidente dos bombeiros de Lourosa é uma excelente pessoa advogado por acaso e tal tem banda larga também mas faltou a palavra mas mas tanto os parabéns Alexandre pela tomada de posse e pela e pelo brilhante data que fizeste da reunião quer dizer fizeste eu vim aqui no carro e vim ouvir e assim pá realmente eu que não estive presente mas estive a ouvir ontem até às tantas da manhã por hoje poder dizer qualquer coisa Estou a ouvir 28 minutos a senhora? Não estive a ouvir umas 4 horas e 28 minutos que foi o tempo da Assembleia Municipal não foi só não foi só e veio sempre aqui muito bem filmado de parte de trás aquilo frutuoso é o melhor ângulo dele Ora bem o NIR vamos falar aqui da questão do NIR Obrigado por sinceridade Aquilo que me Sincera Aquilo que me diz do NIR é o seguinte e realmente a engenheira ariana diz que aquilo não é uma empresa e efetivamente não é uma empresa é uma marca e eu digo mais aquilo não é uma marca o NIR é um slogan o NIR é um slogan que eu penso que o PSD inclusive já pôs pôs isso acho que depois deixou de pôr aqui pelo menos aqui na área metropolitana porque acho que não era assim uma imagem muito boa que se quisesse se quisesse passar mas pronto Até porque a cor é azul e vocês são lá Ah isso não isso agora é indiferente isso agora também é os equipamentos alternativos Agora com a mistura azul e verde azul e laranja desculpem Ora bem eu ouvi com atenção a engenheira e efetivamente eu sinto eu acompanho aqui o frutuoso portanto o frutuoso parte daquilo que eu tinha para dizer já o disse porque efetivamente há coisas que são inconcebíveis isto eu não quero querer que seja incompetência porque até me pareceu que a engenheira que pronto os outros não falaram não sei mas ser engenheira parecia-me ser alguém que demitia que sabe ali o que estaria a fazer obviamente desculpou-se o facto de ter 5 pessoas e eu portanto comecei a fazer contas com os meus dedos Ora bem 5 pessoas são 5 lotes deve dar um para cada lote portanto eu lembro que a Feirense quando eu andava a estudar tinha mais do que 5 fiscais para ver os autocarros e portanto se eles só têm 5 lotes têm 5 pessoas para ver quer dizer isto entre tudo de bola como diz o outro anda tudo desorganizado e depois acho que aí ela não esteve bem ao tentar dar uma imagem de que havia falta de meios eu não estou a dizer que é que não houvesse falta de meios mas comparativamente com Lisboa tem 100 e tal ou 50 e tal acho que isso que é muito baixo estamos a argumentar a nossa incompetência com o facto de os outros terem mais pessoas para trabalhar há aqui uma coisa que eu acho que surgiu logo assim logo nas primeiras palavras da Sergenheira quando ela explicou a fita do tempo que agora é o termo que se usa a fita do tempo relativamente a esta questão e diz basicamente o seguinte nós em 2019 avançamos com isto tivemos dois anos a discutir em tribunal e portanto isto quando saiu nós tínhamos que aqui um prazo por parte da União Europeia que tínhamos que cumprir com aquele prazo ora bem eu digo-vos uma coisa quer dizer eu que todos os dias tenho assuntos e aqui o Paulo também assuntos no tribunal eu não estou à espera de receber a sentença do juiz para saber o que é que vou fazer a seguir ou o que é que eu tenho que fazer a seguir portanto independentemente daquilo que o tribunal viesse a decidir relativamente ao concurso se as pessoas que eventualmente interpuseram o recurso tivessem razão ou não a Unir tinha que saber no dia a seguir o que é que ia fazer não pode estar depois a vir desculpar-se que se teve só um mês para implantar ela teve dois anos para implantar para estudar a implantação porque seja aquele concorrente que ganhou aqui o nosso lote seja o outro qualquer eles tinham que implantar não podiam estar aqui isto não depende da pessoa que ganhasse mas foi isso que ela quis dizer ela disse nós não tivemos tempo e depois já tínhamos cinco pessoas quer dizer por amor de Deus eu trabalho em grupo e muitas vezes em coordenação com determinadas pessoas e com mais que uma pessoa e quando nós achamos que os recursos humanos ou as pessoas estão afetas a uma determinada atividade não são suficientes a gente tem que prover para que realmente a gente tenha condições para satisfazer aquilo que nos pedem quer dizer eu se não tiver capacidade para fazer 50 contratos por dia eu tenho que arranjar alguém ao meu lado que me ajuda a fazer os 50 contratos porque há uma coisa que é verdade e esses 50 contratos têm que ser feitos por dia e portanto se não alguém vai ficar para trás e aquilo que se passa aqui é efetivamente eu não quero dizer que será ser engenheira porque acho que não é ela obviamente mas por parte dos responsáveis pela área metropolitana há aqui uma falha gravíssima e eu quero dizer que isto foi desleixo isto não tem outro termo é desleixo não quero acreditar que quisessem castigar aqui o nosso município e os municípios que são abrangidos pelo lote 5 não quero acreditar nisso porque pelos vistos nosso é o pior portanto os outros são todos a funcionar relativamente bem ou dentro daquilo que seria e depois são várias as desculpas esfarrapadas aquela dos motoristas que nós já tínhamos ouvido falar que os trajetos estavam nos motoristas quer dizer eu não tive ainda a oportunidade de falar com o dono da antiga feirença não sei o quê mas eu penso que eles não faziam testes psicotécnicos para ver até que ponto é que os motoristas conseguiam guardar na sua cabeça os trajetos e os horários que tinham que fazer quer dizer aquilo que o Furtuas estava a dizer tem razão se eles vão ao site da empresa e não o encontram eu acho que tem lá pelo menos no site o número de telefone e não custava nada ligar para a pessoa dizer assim olha vocês não se importam mandar por e-mail ou fazer aqui quais são os vossos horários o que é que fazem não sei das quantas mas não foi nada isso quer dizer a coisa que foi é que nós não tínhamos não nos deram quer dizer a partir do momento em que não dão tem que se fazer um trabalho de campo aquilo que me diz o Furtuoso eu até admito que eventualmente a Feirença ou outras empresas que estavam a trabalhar e que de repente se aperceberam porque elas estão a trabalhar na mesma não é no nosso lote estão a trabalhar noutros lotes mas na questão de transporte escolar já estou aí não há nenhuma desculpa sim isso aí não faz sentido nenhum é só dar continuidade não e aqui é portanto foi desculpa há uma nota que eu também queria dar que é o seguinte e vocês há um bocadinho já falaram se há pessoa que sente no campo pessoas que sentem no campo esta questão das reclamações do público em geral são os presentes de junta e uma coisa que eu noto é que não houve um presente de junta que se pedisse a palavra para ir se dirigir à senhora engenheira não houve um e eles são todos os primeiros a criticar não sei das quantas mas na hora deixaram os grupos parlamentares fazer as questões até replicaram e tudo mais mas não houve um que se levantasse e que fosse ser olha senhora queria que me explicasse aqui no meu caso aqui na minha freguesia o que é que vai fazer o que é que vai acontecer com não sei das quantas nenhum nenhum se relembro quanto é isso aquilo que me apercebi portanto uma análise da postura dos diversos grupos parlamentares presentes na Assembleia dos presidentes já falaram dos presidentes junta foi aquilo que não tem o seguinte por um lado nós tínhamos os grupos parlamentares da oposição que de alguma forma a tentar escabulhar e acho muito bem que fazem esse o jogo democrático tentar saber se efetivamente a Câmara Municipal tinha contribuído para este caos ou de facto porque pediram pediram um alimento e a Câmara não os deu ou se eventualmente foi solicitada algum determinado tipo de colaboração por parte da Arme Metropolitana em que a Câmara não tinha sido penso que isso aí foi esse à volta disso que pretendiam saber se havia penso que aí todos entre os horários no dia 30 de 11 mas de qualquer maneira portou-se vestes lá aquilo que eu vi as intervenções foi sempre um bocadinho a procurar saber essa situação a senhora não que a gente alera a Câmara bem mas isso é outra coisa mas a verdade é que ela não porque também reparamos nós do ponto de vista também do nosso Presidente de Câmara do Amadeu Albregaria também teve uma postura a senhora há uma coisa que eu às vezes normalmente este tipo de pessoas que estão à frente destas organizações quando são muito acoçadas e portanto e as coisas estão a correr mal às vezes tentam votar a culpa para cima dos outros e portanto a culpa não é nossa e não sei o que e ela teve sempre uma postura de humildade sempre a pedir desculpa e tudo mais portanto eu acho que isso também fez de alguma forma cortar se havia alguém que estava ali com uma vontade de se catar ou chatear exatamente perdeu um bocadinho o gás porque efetivamente ela assumiu que as coisas não estavam a correr bem portanto não veio lá com uma postura de tentar pintar de azul aquilo que estava a correr mal ela assumiu que as coisas não estavam a correr bem deu de alguma forma algum ano a dizer que aquilo que me dizia o Furtuoso que daqui até ao final do mês não sei se ela queria dizer daqui a um mês ou se até ao final do mês e queríamos ter esta coisa e nós também vimos por parte da Presidente de Câmara de alguma forma a dizer que pronto estava também convencido que se quer que em março que as coisas que estão a finar-se e que daqui até lá que as coisas vão correr melhor dois ou três detalhes que eu achei com alguma piada que é o seguinte eu penso que foi até do Chega o Miguel que lhe perguntou ao Sr. Presidente da Câmara a propósito dos carros particulares que ele diz que tinha visto a deixar crianças na escola e o Sr. Presidente de Câmara portanto confirmou que efetivamente havia carros particulares da Câmara que estavam a fazer o transporte o transporte escolar porque efetivamente não havia autocarros para levar as crianças ou não passariam e então a Câmara estaria a fazer isso Não foi não foi especificamente isso Não, foi isso que ele disse Não, ele não falou nos autocarros e é uma situação que é Ele disse que não havia transporte escolar e que havia veículos da Câmara particulares que estavam a fazer isso Primeiro que podia não podia dizer porque não tinha visto portanto defendeu-se muito bem mas deu a informação ao deputado Chega por desconhecimento efetivamente isso está na lei e a Câmara já faz isso não de agora mas em algumas situações porque há crianças com necessidades educativas especiais que muitas vezes Ele disse que eram os carros da Câmara e isso é possível de ser feito porque é a Câmara que assume esse papel é a Câmara que assume esse papel de levar essas crianças e isso já acontece noutras situações não é só agora nesta situação Eu tenho a certeza absoluta eu tenho a certeza absoluta que eu também vejo essa carrinha do município para necessidades especiais portanto pessoas que se movem cadeiras de rodas ou isto ou aquilo e que param e que param em frente a coisa e as pessoas até tendo lugar em especial para deixar as crianças e tudo mais ou jovens necessariamente jovens e tudo mais e há outras e já houve noutros tempos pelo menos que eu tinha conhecimento disso havia instituições que faziam isso para a Câmara no plano de transporte escolar está lá tudo explicado Muito bem agora carros particulares eu nunca tinha visto Sim, mas é possível porque pode transportar um aluno com necessidades educativas especiais que não de mobilidade e não precisa de ser transportado nestas carrinhas porque eu não estou a defender porque eu nem sequer sei quem é nem vi fotografias eu também não nem sei mais do que tu O que acontece neste município e noutros é que pode acontecer que a Câmara assuma a responsabilidade e buscar Obrigado a assumir essas crianças com necessidades educativas especiais Agora Amadeu Albregaria defendeu-se nesse sentido e acho muito bem não sabia do que é que se tratava e que está na lei o decreto de lei no 21 Agora efetivamente as pessoas quando vão levar essas questões deveriam ir munidas de toda a informação e de todo o conhecimento que existe porque se me dissessem a mim que iam levar vamos nomeadamente uma criança autista vai buscá-la à casa vai levá-la à escola todos os dias isto é possível e está na lei porque há uma criança autista que pode que não era isso que ele estava a se referir eu não sei eu estou a dizer eu não sei eu não vi fotos não sei ele não apresenta o caso concretamente não é? mas não fazia sentido de outra forma porque se fosse levar para lá pessoas que habitualmente são habitual ele não ia chamar a atenção para isso chamou a atenção porque são uma coisa extraordinária não é uma questão mas tudo bem mas são formas de fazer acho que aí o homem deu até teve muito bem que disse se eu se fizesse a pergunta diretamente eu respondia logo ele não veio lá ainda por cima com aquela situação de se havia uma praça de táxis particular ou privada não era para a Câmara Municipal tinha uma empresa de táxis ora bem num resumo para passar aqui a palavra ao Paulo num resumo as coisas estão muito mal ou estão parcialmente mal esperemos daqui a 30 dias as coisas já estão melhor portanto com a garantia de que efetivamente o material circular é entre dois dias com o material circulante com o material circulante neste momento está é melhor do que aquilo que estava pronto mas a verdade é que ficou muitas perguntas por responder designadamente já não sei eu penso que até foi o Eduardo que fez a pergunta a propósito que é normal portanto este tipo de situações os SACP têm vários parques espalhados pela cidade a verdade é que quando o Eduardo perguntou onde é que os autocarros iriam ficar aqui e portanto ficou sem resposta ninguém respondeu nem a engenheira ariana nem o Sr. Presidente de Câmara nada fez uma referência que eu fiquei a saber que efetivamente agora o o o o o interface que efetivamente já tem alguma utilidade quanto até aqui já tem muita utilidade e eu por acaso o dia 10 para passar lá dá para ver essa utilidade mas pronto mas e eu tenho que acreditar e acredito naquilo que o Sr. Presidente da Câmara diz e portanto deve ser uma realidade já fantástica ao serviço da Unir e portanto quando fores convida-me para tomar um café e vamos lá ver os dois sim não sei já sabem café lá não faço ideia ah em breve então vamos lá nos 30 dias nos 30 dias sim o frutuoso quando passar lá e vir o café aberto diz-nos diz-nos e nós é muito difícil por aquilo que me foi dado a saber pessoas que estavam lá estavam a receber constantemente reclamações dos utentes porque os autocarros eram para chegar não chegavam essa situação não foi que era esse papel da equipa que está lá segundo o que percebi na Assembleia Municipal sim e ficávamos a perceber que efetivamente me dizia o frutuoso que a Câmara Municipal conseguiu por mais alocar mais funcionários para resolver este problema que a própria área metropolitana de alguma forma significa que a área está a funcionar muito bem a intenção de tentar resolver Paulo quem quer resolver e quem não quer a questão é essa boa noite Nelson boa noite aos colegas aqui do painel boa noite a quem nos está a ouvir lá em casa e desculpem o atraso e foi um bocado de improviso vir aqui que eu não estava a contar vir cá hoje o Eduardo o Eduardo inicialmente estava previsto vir cá só que houve aqui um contratempo e eu vim a correr da minha aula de processo civil executivo a correr para aqui e tirei aqui umas notas com algumas dicas que o Eduardo me deu eu efetivamente não tive oportunidade para até por força disto que eu acabei de dizer não tive oportunidade para para ouvir a Assembleia mas pelo que percebi até pelo que ouvi aqui pelas notas que eu tenho efetivamente aquilo que que a engenheira Ariana sim que é responsável pela UNIR aquilo que ela veio cá transmitir em resumo poderá responder corresponder a muito pouco ou seja se calhar muita parra e pouca uva ou muita parra e pouco sumo porque algumas questões essenciais pelo que eu percebi ficaram naturalmente sem resposta e continuamente aliás eu fiquei sem perceber efetivamente estipulam-se prazos mas não se explica como não se explica o que é que se vai fazer exatamente porque continuamos agora se calhar nem tanto mas como é que se resolve efetivamente o problema dos autocarros andarem fora de horários ou de serem escassos essa era uma pergunta essencial que se calhar era importante a engenheira Ariana ter respondido e pelo que eu percebi não respondeu mas por outro lado ficaram aqui algumas questões também curiosas efetivamente e o José estava a falar há pouco a desculpa dos dois anos para tentar de alguma forma eu acho que será o grande sacudir da água de capote será não é não é sequer desculpável que se use esse argumento porque estavam a decorrer ações internais eles tinham que se pôr era mais era no terreno mas eu acho eu acho que apesar de sendo sendo a engenheira Ariana uma uma ou que se sabe uma uma pessoa afeta ao PS não vou colocar aqui essa essa questão em quanto à sua capacidade mas verifica-se que não tem assim muita capacidade para gerir este tipo de coisas mas a culpa não será só dela como eu estava a dizer eu penso que as câmaras as câmaras também aqui dormiram um bocadinho e efetivamente há questões que inclusivamente com a nossa câmara que quer dizer entregar entregar horários em cima da hora também não ajuda muito a câmara é que recebeu em cima da hora é ao contrário Paulo mas foi isso a era metropolitana é que nas vespas andava a dar os presentes juntas e se eu recordo disso sim fala desculpa mas como eu estaria aqui agora então anota-se cá foi errada desculpa deixa-me dar um breve um pouco depois do teu pensamento em ordem me permites um dos argumentos que foi dado para a senhora engenheira Arianna é que disse que aqui no conselho da ferro não havia o andante eu admiro não era o andante o andante sim mas que não tinha só a ferência porque o terceiro tinha porque não tinha sido possível o levantamento do movimento das pessoas porque aqui no conselho não existia o andante a empresa não estava adaptada ao andante eu até me admiro nenhum membro da Assembleia Municipal contra as Ações e Intervenções perguntou à a senhora a senhora a senhora tem razão então qual é o motivo qual é a discussão que a senhora dá noutros conselhos da área que tem andante e os problemas são identos ou até a maior o andante não é desculpa mas ela disse lá andante porque aqui na ferro não havia andante aliás o facto de não haver andante é mais um problema o TCE tem aqui isso o TCE tem aqui ela disse lá muitos problemas e que a feira não tinha andante a ferência não tinha não e a ferência é que fazia a maior dentro da cidade e os transportes públicos os transportes colares eram iguais a trans deve também o andante funcionava muito simbolicamente quase aquilo não tinha do ponto de vista prático não tinha não tinha mas foi um dos argumentos que ele que deu o andante há todos os outros conselhos os problemas enfim bom sim mas mas em resumo pronto eu isto é muito fácil pôr as roupas vou só descascar a senhora não é vou só descascar aliás eu acho que ela teve teve para já acho que que é é justo também fazer esta referência pronto teve a humildade e não só a humildade mas teve também a dignidade de vir responder a Assembleia Municipal dar a cara e isso do meu ponto de vista acho que é o mais positivo disto tudo e segundo ela era a quarta vez pronto aqui na feira? não não há os conselhos pronto mas nesse aspecto e bem ela paga para isso e é ela que tem que dar a cara e é melhor vir aqui à Assembleia Municipal do que andar às quatro da manhã a dar a fazer os autocarros assim também isso também também é verdade mas para estar às cinco até os autocarros vamos andar às quatro ou direta acho que não ficou a veículo é uma responsável para ir atrás de um autocarros às cinco da manhã que vai isso é pessoalmente mais barulho e contrataram um taxista e o taxista andava atrás mas o taxista depois não tinha os trajetos na cabeça e como é que pagava depois ao taxista? isso é não isso aí não falta dinheiro não falta dinheiro são desculpas de improviso e mal improvisadas mas aqui o que é relevante fazia alguém de Lisboa é e acho que isto é o que é importante daqui para a frente é se calhar percebermos se a partir do próximo mês efetivamente aquelas promessas que foram feitas são cumpridas eu como trabalho ali perto da Feirense e circulam por ali muitos autocarros já me apercebi que há ali qualquer coisa que está melhor nota-se que há ali pelo menos autocarros passam com fartura e pelo menos já não vemos autocarros como coisas escritas em sueco sim ela também já disse que não foi desculpa por isso só foi uma semana não foi uma semana ainda até há bem pouco tempo eles andavam ali é uma questão que está no concurso e está dos autocarros havia um que estacionava na Portela em Passos Bandão e estava sempre isso mas isto tinha a ver com o pessoal que andava a treinar sueco e portanto era para dar uma forma de treinar mas olha eu sério eu sério a cor desses autocarros suecos a cor desses autocarros suecos era verde era verde verde clarinho para ser o Espírito Santo para ser o Espírito Santo precisamente o mesmo verde que foi utilizado hoje a maior parte deles são azul e brancos mas eles ainda são multicolores era o mesmo verde então não é o verde que estavas a pensar aquilo ainda tem muitas cores mas aqueles verdes a maioria serem já claramente azuis e brancos mas são multicolores mas com a marca da empresa privada não era o arcoíris também não disse que era o arcoíris eu disse que tinha muito era multicolor não disse que era o arcoíris são pintadas de azul e depois atrás tem lá a marca na mesma esta questão acho que é uma luta de egos de alguns decisores políticos da mesma área política e depois criou conflitos no qual vamos a tal famosa empresa pois essa questão é empresa digo eu digo eu não sei eu acho que tinha que saber de nada é que eu quer dizer esta concessão é por 13 meses não é? parece uma coisa pelo menos foi que eu percebi não a possibilidade de quem ganhou esta concessão foi uma empresa espanhola tratar o tratar do incumprimento é isso não é? eu tinha aqui uma notazinha pronto foram umas notas um bocado abusas sim ao fim de 13 meses é que ela pode efetivamente fazer uma apreciação a análise está no caderno e o processamento da empresa ou seja só daqui a 13 meses é que podem fazer ou não uma eventual rescisão digamos assim mas ó Paulo daqui até lá vai haver uma promessa algum partido fazer uma promessa agora que vai que esses 13 meses vai passar para vocês não mas eu vou ser sincero eu não acredito que em 13 meses não sejam estás mesmo és advogada então vai haver alguma lacuna da lei que vai dizer que o incumprimento é possível de terminar o contrato porque é que tu és assim é o mesmo advogado foi um esponhamos pode acontecer mas eu acredito mas a lei não anda não esponhamos eu acredito que não vai ser no próximo mês mas eu estou confiante que em 13 meses mal era se isto não se resolveu os problemas se as coisas não ao menos se normalizavam e estabilizavam esperemos que não seja necessário chegar lá esperemos que não esperemos que seja já no próximo mês não sei se estamos conversados em relação ao Nino fortuoso sim basicamente está tudo vamos esperar pelo mês de março e gostei também muito da nossa presença da Assembleia por acaso eu sempre disse assim aquele tomzinho dela depois de acabar agradecendo a Serenjo e tal pronto Serenjo percebeu estamos todos muito chateados consigo porque todos muito chateados eu achei uma piada e quando chamou o membro do PCP o grupo musical sim sim isso eu ponho aqui que era musicóloga mas não é isso mas eu achei uma piada ela a fazer aquela resenha quase paiada daqui a pouco falando que está a fazer a hiato pronto nós estamos aqui todos muito chateados você veio cá você viu que nós estamos todos muito chateados pronto agora pode ir pode ir pode ir agora não saberes da tanga vá a saber vamos falar sobre o relatório da CPCJ também na Assembleia Municipal Alexandre é a Alexandre que começa com tudo hoje calhou vai lá saber-se porquê a Alexandre tem uma tendência para este assunto pois é verdade portanto cada um é para o que nasce quem sabe estaremos perante uma pessoa que estará se o PS ganhar as eleições na Secretaria de Estado na Segurança Social com estes cuidados um preço a educação é mais fortuoso o que é que diz a tua bola de cristal é o que é que diz fortuoso diz lá a tua bola de cristal não diz nada não diz está sem iluminação já não está está obsoleto está sem iluminação bem pegando neste neste tema que como vocês dizem e muito bem é algo que que me toca bastante e já é do conhecimento de todos portanto a educação a parte social como dizem as minhas amigas o bem comum está-me nas veias e portanto a preocupação com o outro efetivamente é uma das minhas marcas para quem me conhece e esta CPCJ as CPCJs nacionais têm uma frase que todas na altura quando é necessário elencar o que é importante nesta situação de crianças e jovens utilizam e é assim que abriram o seu relatório serei o que me deres e o que me deres que seja amor portanto amor para todos vocês é o que eu desejo também aos que estão aqui e aos que nos veem e que nos ouvem especialmente para as crianças e para os jovens este relatório no qual todos os anos vai à Assembleia Municipal para quem não sabe porque existem membros da Assembleia Municipal que são eleitos para poderem também representar a Assembleia Municipal na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e por isso por esse motivo ele é depois trazido também à Assembleia Municipal para que nós o possamos analisar eu finalizei a minha intervenção na Comissão na Assembleia Municipal de uma forma quase desafiadora para a nossa Presidente da Assembleia Municipal e ela sorriu e disse que realmente seria algo a pensar porque este ponto é normalmente o último da Assembleia Municipal e portanto quase nem temos tempo de o discutir de falar sobre ele e portanto dada a importância eu sugeria que ele passasse do ponto último que neste caso era o 14 para o segundo ou terceiro das Assembleias Municipais para que efetivamente nós pudéssemos falar sobre ele ainda com um espírito aberto e com tempo para falar porque quando é o último já todos estamos com vontade de ir para casa falando concretamente deste relatório deste ano o que as notas que me foram mais que me chamaram mais a atenção é efetivamente um órgão que a lei diz que deve ter disponibilidade de técnicos de vários órgãos nomeadamente a segurança social a educação as autarquias as IPSS mas que muitas vezes ou quase sempre é insuficiente para as tarefas e as competências que têm a desempenhar mesmo aquelas que estão aquelas horas que estão estipuladas por lei depois esses técnicos têm alguma dificuldade em cumprir porque têm que dar resposta nas suas instituições muitas vezes e também na CPCJ e portanto há esta dificuldade de corresponderem àquilo que é necessário apresentam-nos também as atividades que fizeram nas comunidades e nomeadamente no público-alvo das crianças e jovens e que na minha perspetiva também fica um pouco aquém da participação da comunidade não um pouco aquém da ação da CPCJ mas da própria comunidade porque uma das situações houve apenas 19 escolas a participar dos 6 a 8 agrupamentos que temos no Conselho portanto acho que tem que haver também aqui uma maior participação de nós como cidadãos e nós como comunidade nestas atividades e assim conseguirmos tocar na prevenção antes de chegarmos às situações de perigo que nesta altura este relatório mostra-nos que houve 732 situações de perigo foram assinaladas as nacionalidades que são mais presentes obviamente é portuguesa brasileira e depois aqui 3 casos da Alemanha e dos Estados Unidos e depois são referências mais minoritárias aquilo que os perigos que são mais elencados foram a questão da violência doméstica a falta de supervisão e acompanhamento familiar e um que me chamou também bastante a atenção foi prática de facto qualificado pela lei como crime na idade dos 9 aos 10 anos portanto são 4 casos mas que nesta terra idade em que já são analisados como crianças que acabam já nem ainda são jovens mas nesta terra idade já estão a praticar crimes não diz se são crimes graves ou leves mas são crimes efetivamente naquilo que eles estabelecem para este parâmetro e depois o absentismo escolar que já começa entre os 11 e os 14 anos e depois entre os 15 e os 17 também são aqui bastante alguns casos e os comportamentos graves ou antissociais também são referidos quem denuncia mais estas situações de perigo continuam a ser as entidades policiais e a escola depois também o ministério público depois há aqui uns diferenciados uns diversos que não estão aqui classificados naquilo que elas estipularam lá e a saúde também tem aqui uma referência de 25 sinalizações tem algumas atividades para chamar a atenção para esta problemática normalmente ao longo do ano as caminhadas o laço azul e o estendal dos direitos que este ano atingiram 12.500 crianças para esta problemática no sentido de falarem dos seus direitos e 6.000 pessoas na comunidade as freguesias que são que têm normalmente mais sinalização são a união de freguesias de Santa Maria da Feira Travanca Sanfis Espargo e a cidade de Fiennes também portanto é importante que ao analisarmos este relatório e também foi uma das questões que eu fiz ao senhor presidente de câmara Amadeu Albregaria no sentido de questionar se olhando para este relatório o que é que nós câmara municipal assembleia municipal e nós como cidadãos comuns qual é a nossa perspectiva daquilo que devemos fazer para diminuir estas sinalizações e na ótica da prevenção aquilo que pode ser feito porque e para finalizar os três casos que são mais referenciados são efetivamente a exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e o desenvolvimento da criança ou seja a criança estar exposta a determinados comportamentos como ao álcool estupefacientes a prostituição e a violência doméstica que eu já tinha referenciado que é o valor mais alto neste relatório a negligência também portanto a negligência a todos os níveis na saúde na educação nos afetos e na falta de supervisão familiar e por último o assumir esses comportamentos por parte das crianças e dos jovens que ponham em causa o seu o seu bem-estar e desenvolvimento e aqui elas referem o bullying os comportamentos antissociais e indisciplina já o consumo do álcool e dos estupefacientes e também algo que todos de certeza absoluta que temos consciência mas que também já está referenciado neste relatório que são os jogos a dinheiro e os jogos de entretenimento portanto aqui já esta questão a ser levantada pelo relatório da CPCJ portanto para finalizar serei o que me deres e que seja amor para que as crianças e os jovens não tenham que sofrer de sinalizações e que nós todos façamos a nossa parte Eusebio Sobre este tema aqui eu penso que a Alexandra acabou por fazer um retrato do relatório que foi apresentado e esse retrato corresponde àquilo também que é a minha a minha visão daquilo que se passa no nosso conselho e no nosso conselho e também no país portanto os problemas que atingem a juventude e a adolescência até por razões profissionais que me passam pelo escritório e pelo meu conhecimento portanto redunda muito naquilo que a Alexandra acabou de dizer portanto não me surpreende as conclusões do relatório infelizmente é isto penso que efetivamente este tipo de incidências não acontece apenas as pessoas às vezes têm essa ideia que acontece apenas nas classes mais favorecidas nas pessoas com menores rendimentos infelizmente isso não acontece mesmo em situações de famílias com um rendimento desafogado estas coisas também acontecem portanto é preciso estar atento e acima de tudo aquilo que eu costumo dizer é quando a gente tem uma dúvida se as coisas estão a correr bem ou se estão a correr mal o melhor que a gente tem a fazer é efetivamente participar às entidades que normalmente podem dar esse tipo de acompanhamento porque para a gente não se arrepender de não ter feito um telefonema ou ter dado pelo menos uma indicação para que alguma destas coisas não aconteça uma situação que me parece a mim que aí já inclusive é transversal não tem a ver com a questão de classes mais favorecidas ou menos favorecidas é a questão da escola do bullying que eu penso que está a aumentar que está a aumentar isso e o bullying até numa situação de ao contrário às vezes até são as classes mais desfavorecidas que fazem bullying com pessoas que se calhar com outro tipo de rendimentos ou filhos de pais que têm outro tipo de rendimento e que saltam enquanto algumas agruras da vida e o bullying será uma forma que esses adolescentes encontram para de alguma forma mostrar que também que estão ali e que portanto dá nas vistas ao fim e ao cabo e isso pode criar problemas gravíssimos no desenvolvimento das crianças e portanto mas isso aí Alexandre como professora penso que isso também é uma coisa que as pessoas estão de alguma forma atentas nas escolas para este tipo de situações e eu que ainda tenho uma filha na escola de vez em quando retratam-me assim umas coisas que eu pensava que já não existiam mas pronto que ainda existem por tudo Bom em relação a este ponto que no qual o nosso um país vai ter que reter algum deprêmio de Alexandre porque ela comentou aqui números que nós não tivemos acesso no relatório e lá não foi discriminado os números Ela faz parte da comissão Exatamente faz parte e a Alexandre tornou estes números públicos ao fim e ao cabo não há nenhum problema mas ela é que teve acesso ao relatório e isso é uma questão que na altura Furtuoso Mas só uma coisa o relatório é só para dar conhecimento não é verdade é nada é só para dar conhecimento portanto Sim Há coisas que não são para todos Exato Isso muito bem Só que o Furtuoso 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 também ouviu? Estes números não Eu ouvi Eu não podia não podia dizer tudo só tinha era só uma pergunta que eu podia fazer Eu ouvi eu ouvi a senhora presidenta da Assembleia Municipal que também faz parte Já agora quem é atual presidente da comissão? É a Rosa Ups Não recorei o nome mas é da parte da saúde Eu vou comentar nesta questão Nelson é que eu estive na comissão penso 12 ou 15 anos que eu já não tenho de memória também eleito pela Assembleia Municipal e na altura quando eu estava lá Rosane Ferreira da saúde Ok E depois as pessoas ao passar algum tempo tiver conhecimento com o membro que estava que fazia parte da comissão que na altura era amigo pessoal do senhor ministro da Segurança Social e obviamente houve muitas reuniões uma vez por mês ouvi muitos recados muitos recados A Escola Poderoso era? Não Mota Soares Luís Pedro Mota Soares na forma do tempo da Troika que pronto havia lá membros que estavam a fazer queixas que não havia falta de recursos humanos as desconheções um computador que o computador a nível de formato já está corrigido bom que não havia fogo na altura e eu estava a ouvir a senhora presidente da Segurança Municipal e eu venho à memória essas observações que eram feitas na altura e na questão dos recursos humanos porque eu como já disse aqui neste programa eu tinha uma opinião muito própria das comissões dos membros das comissões acho que no meu ponto de vista deve ser técnicos específicos das áreas e não para lá pessoas que caram-me o quase com a minha formação académica enfim mas pronto é gostar na lei ser membro da Assembleia Municipal e um membro dedicado para a Cábia Municipal enfim bom isso agora isso aí não é para aqui agora ser debatido mas os problemas que existiam na altura e é isso que eu queria comentar neste ponto é que eles mantêm-se principalmente nos recursos humanos não pá eu na altura depois também eu também vi que as pessoas eram próximas ou melhor tinham alguma simpatia pelo Partido Socialista da altura e agora tenho que dizer essas mesmas pessoas e confesso que não sei se a Argentina continua lá ou não mas nós com o Governo Socialista esses mesmos problemas continuam e depois pedem para a Câmara fazer pressão sobre a Segurança Social obviamente a Câmara Municipal tem que fazer pressão sobre a Segurança Social mas quem tem a tutela do Ministério de Segurança Social é um Governo mas pronto enfim e a relação aos números que a Alessandra lançou aqui publicamente pá é sempre elementar e como foi dito na Semana Municipal nesta a fase perviventiva é a melhor solução e por isso temos que estar sempre atentos isso somos nós todos e como lhe referiu o Ezebio quando nós observamos algo que foge dentro digamos das normas aceitáveis nós devemos comunicar as entidades competentes Paulo relatório da CPCJ eu acompanho de certa forma aquilo que já foi dito de facto a Alessandra faz aqui uma uma resenha muito muito bem estruturada daquilo que é o relatório que melhorou segundo porque no meu tempo aquilo era um pouco confuso confesso muito durou muito desde a última AC Meleia até foi no último que melhorou nesta sim o resto era o mesmo método igual ok mas eu queria aproveitar nessa resenha fazer aqui algumas considerações que me parecem pertinentes porque efetivamente estamos a falar de crianças e isto é por aquilo que eu li aqui em alguns apontamentos que tirei estamos a falar de por exemplo as questões dos maus-tratos são 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 questões do meu ponto de vista que se estendem não só no fundo há as pessoas que têm no fundo que têm filhos mas acho que um bocadinho também há sociedade eu acho que a nossa sociedade nos últimos anos tem perdido algumas qualidades em termos de valores humanos e acho que estes comportamentos depois que se transmitem aos filhos acabam por ser um bocadinho reflexo disso e nesse aspecto acho que nós enquanto sociedade estamos a falhar um bocadinho por outro lado nós temos estado por força de toda esta imigração que tem ocorrido ao nosso país nos últimos anos temos tido naturalmente crianças também oriundas de outras culturas de outros modos de pensar que acabam por encaixar neste relatório o que se calhar do meu ponto de vista também é motivado por algum se calhar desacompanhamento que deveria haver não só às crianças mas também também aos pais e isso se calhar poderá ser um falhanço de algum tipo de ação social que deveria existir e que não existe há também uma questão que o o Eusébio falou relativamente ao bullying eu acho que sempre sempre existiu bullying agora quantos de nós quando éramos minutos havia o gordo havia o baixinho mas era um e cabeça rachada sim pronto mas era isto sempre eu não sei até que ponto de um certo ponto de uma certa de um certo ponto de vista eu não sei até que ponto é que algumas situações terão propriamente bullying porque é que eu quis recordar sim mas eu queria chegar aqui há questões que eu acho que não são bullying são outra coisa que podem encaixar no bullying mas eu chamava-lhes um bocadinho pior que até ocorre mais nas redes sociais e nos grupos do whatsapp que são achincalhamentos das pessoas e quase quase homicídios de personalidade e isso aí é muito grave e não são só crianças nós tinha visto as pessoas pintaram um flando verde sim por exemplo mas mesmo a nível universitário a nível universitário isto ocorre isto acontece muito por isso eu acho que é um problema que se calhar não vai ser fácil de eliminar e de erradicar enquanto também a própria sociedade não mudaram um bocadinho não há não há câmara municipal não há serviço social não há presidente de junta ou ou de assembleia municipal que valha enquanto a própria sociedade também não mudaram um bocado e do meu ponto de vista acho que a sociedade está a piorar um bocadinho mas isto é só o meu ponto de vista continuamos a isolar-nos sempre um bocadinho e aquele velho ditado não é entre marido e mulher não se mete a colher não devemos ir cuidado coisa de género denunciar não se sente também não devemos o próprio deixa passar o povo e entre ele e ela ela e ela é um bocadinho ansioso em relação a isso não as pessoas continuam ainda a ter um bocadinho essa essa mentalidade não é e também acaba por irmos de encontro um pouco à questão de a justiça não é célebre e não e às vezes não me dá a resposta que neste caso tratando de vítima é necessária não é e portanto às vezes o vizinho até pode dizer olha eu vou denunciar mas aquilo depois volta ao mesmo ou a justiça não é célebre ou a justiça não não dá a pena que as pessoas acham que deve existir e acaba por ser sempre aquela e é outra questão mas eu queria te contrariar um bocadinho a experiência que eu tenho profissional é que hoje em dia em problemas quando estou a falar não é em relação entre jovens mas por exemplo relativamente a problemas de ruptura conjugal nos casais nos casais em que com muita facilidade às vezes até digo assim mas haveria necessidade se calhar mas há cautela até porque depois há assuntos que depois corre mal e depois vem para os jornais e tudo mais há cautela o Ministério Público se a discussão ultrapassa determinados parâmetros é logo promoção de proteção de menores e comunicação logo tratar de fazer relatórios e essa coisa toda coisa que se calhar há 5 ou 6 anos eu não via isso sim também é verdade deveria haver mais proteção também era o cônjuge agredido mas a questão aqui às vezes nem é isso a própria separação não é uma questão de vítimas de violência doméstica não estou a falar disso na questão de cada um pedir ter na regulação nos entenderem quanto à guarda da criança e tudo mais e o Ministério Público acha aquilo ali porque é habitual ir para casa e discussões e não sei o que e desprotestam logo uma coisa é uma criança e outra coisa é um jovem quando o docente sim exatamente mas isso também o tribunal também tem mas por acaso acho que com alguma facilidade se faz isso e não esquecer a vertente que é o superior interesse da criança e não o superior interesse do pai ou da mãe claro que é santa culpa mas isso é vamos voltar não quero coisa mas vamos voltar é a situação de que a educação do antigamente um tabef na hora certa se quer e hoje em dia também é agressão sim mas no meu tempo na hora certa é a educação tem a ver muito com isso mas quando eu dizia que às vezes não é célebre tem a ver com isso a questão do superior interesse da criança que às vezes não e a questão da vítima também às vezes que agora concordo que houve se calhar tantos foram os casos que terminaram de forma fatal e a cautela é preferível isso do que mas Alexandre atenção que nestes números e nas crianças eu não alarguei muito mas a questão tem muitos estrangeiros que estão lá incluídos a cultura é um bocado diferente se calhar aquele TABF que aqui já já se considera quase uma 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 agressão uma agressão um atentado se calhar ainda bem muito enraizado outras culturas não sei já não se pode nem sequer gritar e falar algo quanto mais pois meus caros meus caros partimos para as notas finais já de 200 ou 500 fortua-se 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 notas finais notas finais em primeiro lugar quero dar os parabéns ao suposto maior clube português não tenho algumas dúvidas que é o suposto do Benfica pelos 20 anos eu até já não digo mais nada tenho que dar os parabéns porque o meu padrinho abó era bifequista e é um pessoal com o qual tenho muitas saudades e pronto temos que saber separar as águas e a paixão e temos que e também reconheço o papel fica-te bem o papel que o suposto do Benfica tem na sociedade portuguesa há dias demos um campeão no qual o Diogo trouxe duas medalhas para o nosso país no qual o Benfica e outros clubes duas e meia porque estava a partir dele trouxe a NMF Benfica o Benfica diga-se o passagem o Benfica o Porto o Sporting e outros clubes fazem um papel no qual o Estado não faz porque não há política de esporte neste país isso pode ser para a semana quando nós falámos nos programas dos partidos eu ia aproveitar e o Fortuoso já adiantou na próxima semana vamos fazer uma antivisão das eleições mas não acho que os senadores para a semana e na semana seguinte o Clube de Senadores já falou sobre as eleições na semana seguinte fazemos um rescaldo das eleições ou seja vamos ter dois programas consecutivos três neste caso este já está a decorrer tenho que consultar aqui a minha cábula tecnológica não é o andante nem a aplicação informática é o Facebook não é o andante andaste 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 eu vi que andaste numa campanha eleitoral e com todo gosto e não ando mais porque a minha vida profissional não me permite mas andava com todo gosto porque quero mudar este país quero pôr este país no rumo certo que já estou farto enfim bom isto fica para a semana para a semana o Fortuoso promete exato quero convidar Alessandra já vem com seguranças quero convidar vão passar a ter segurança os candidatos eu estou a falar Fortuoso obrigado ainda não és candidato eu não despeço exatamente mas mas tem que quero convidar os feirenses que terão a oportunidade no próximo domingo visitar ir ao Aeroparque que é a Associação Empresarial de Santa Maria da Feira vai ter lá uma atividade que é o Comerca Feira que no qual tem um jantar empresas empresas daqui do nosso concelho e vai ser o horário do evento é das 10h às 8h e a entrada é gratuita e eu queria dar esta nota informativa aos feirenses e desde então quero aproveitar pela dinâmica que a Associação Empresarial daqui da Feira está a impor aqui no nosso concelho e fico feliz fico feliz porque tenho lá pessoas meus amigos e estão a dar conta do recado está a tirar do marasmo a marca empresarial aqui do nosso concelho e foi feita uma bonita gala e foi feita não estive presente não fui convidado que também diga-se passagem diga-se passagem não falha não falha que eu não sou empresário nem faço nem tenho prestação de serviços mas não estava lá são empresários e não tenho prestação de serviços a Associação Empresarial mas já agora aproveitando a vossa deixa fiz-me um quadro confusão alguns elementos de uma força política aqui do nosso concelho quase que fazer bem para as suas asfas de queixinhas porque é que os seus camaradas não estavam a ser convidados eu achei-se um bocadinho enfim mas pronto as situações fico-me com este homem e também é de conhecimento também é de conhecimento público que está a decorrer a BTL na capital nossa capital do país Lisboa e que o município no município está-se a converter o município vai ter lá um stand e este ano este ano parece que um apostado no caladinho pronto e tenho que querer dar esta nota e para a semana promete para a semana promete isto é que vai ser este é que vai ser que é medo não que é o Zébio olha eu faço minhas as notas do do Fortuoso porque ele ele tocou nos pontos todos que eu gostaria de 120 anos de me ficar principalmente nessa principalmente nessa mas só vou aditar só vou aditar assim um bocadinho naquela coisa já para a semana os que puderem ir agora na sexta-feira ao Europar com um grande comício com um grande jantar que é para encher para encher lá o Europar e portanto será um pontapé de sair aqui na não é pontapé de dizer que já vai estar muito agitado não sei se o PS vem lá também fazer algum janta à comício normalmente essas coisas um faz com 2 mil e o outro quer fazer com 4 vai estar o bloco esquerdo vai ter lá uma atividade nós vamos estar lá com 8 mil com mais tinta para pintar se me permites esqueci-me uma questão que tinha em memória de ser a primeira e por lá esqueci-me queria hoje houve um acontecimento em Lisboa no qual um miúdo confundiu a liberdade com o uso dela mesmo nós temos que respeitar as diferenças de pensamento político mas não entrar em atos de terrorismo dito isto queria enviar obviamente que ele um ovo que tem mais que fazer mas eu queria enviar um forte abraço solidário ao doutor Luís Montenegro porque ele é pai ele tem filhos tem familiares e acho que não é nada bonito ver o seu querido ali com a cabeça cheia de tinta verde e sua camisa e depois há uma velha máxima violência gera violência e aquele miúdo um passo do miúdo enfim sujeitou-se sujeitou-se a uma situação muito crítica apesar de que tinha lá o corpo de intervenção elementos da PSP mas sujeitou-se a uma situação a um quadro muito complicado para ele mesmo se fosse aqui no Porto eu dizia que era de chupar dragões já lá foi dos ideais vermelhos para aí se calhar mas era ver não há nenhuma claca organizada chamada dragões eu peço desculpa esta nota esta nota legalmente enfim obrigado obrigado bem eu por acaso tinha uma nota também sobre isto que o Fortuna acabou de dizer não tão dramática mas quero aqui condenar veementemente como é óbvio que estão a tentar a democracia acima de tudo eu acho que a nossa liberdade termina quando começa a do outro e aqui foi claramente um abuso daquilo que é que é a liberdade individual de cada um que fossem para lá fazer barulho com umas latas qualquer coisa agora tudo aquilo que envolve este tipo de não é não é violência física mas não deixa de amendecer não é? isto é é um ato independentemente disso por exemplo isto já foi há muito tempo e aconteceu foi o António Costa que está a sair embora agora mas acho que não foi bonito no 10 de junho na régua estar o primeiro ministro e dirigir-se a um restaurante para ir almoçar com a esposa e vão as pessoas que nem iam penso que nem iam a gritar nada não sei se iam a gritar não é tudo bem eu até entendi uma manifestação deste género isso aí é isso é esse passagem de Portugal nesse campo até os filhos estão mais incluídos sim mas não é comum não é comum muito isto aqui em França é bem pior mas em França mas sobre este assunto digo aqui sem qualquer pudor que fosse o Luís Montenegro fosse qualquer fosse o André Ventura que lhe acontecesse isto eu acho que isto é indecente aí já te risa um bocadinho se fosse o André Ventura tu risa é assim eu sinceramente não achei fosse o que acho que isto não tem piada porque todos nós somos de alguma forma conotados com a política aconteceu-lhe ele poderia ser qualquer um de nós eu acho que isso é desagradável porque nós podemos discordar todos com as ideias uns dos outros isso é legítimo é democracia a funcionar é essa mesma exatamente agora este tipo de atitudes eu também acho que são para já são desnecessárias tem um efeito oposto exatamente e pelo que eu percebi não sei o que é que lhe tiraram exatamente mas poderia se fizeram uma lata de tinta para a cabeça sim mas eu não percebi exatamente o que se era tinta lavável se não é então isto poderia até causar-lhe pode causar-lhe até problemas imagina uma coisa destas que aí nos olhos pode causar não sei não sei mas eu ouvi algumas pessoas a dizer que aquilo seria uma tinta de um zarcão que aquilo é muito difícil até de se aquilo secar um bocadinho é muito difícil ou seja até tem aqui alguns requintes malvadeiros porque até que fosse um ovo um ovo se nos acertar num olho pode-nos dar cabo de um olho sim há coisas a brincar ou a sério não sabem fazer ultrapassam os limites da liberdade e daquilo que é democracia eu aceitava que a pessoa e educação também nem na recepção ao caloiro agora se fala com certeza eu até aceitaria se fosse para lá como eu estava a dizer há pouco se fosse para lá com umas latas fazer barulho chamar de novo pá pronto é a vida pública pá eu até dava isso de barato embora discordasse da mesma forma que se fossem atacá-lo com com impropérios eu também acho que não é a forma adequada de se lidar com as pessoas em política nós temos podemos bater ideias e aí tudo bem agora acho que isto ultrapassou muitos limites daquilo que é o razoável e daqui também a minha condenação a isto não com tanta com tanta com tanto drama como como é compreensível mas pronto mas é condenável a todos os níveis pronto tenho uma segunda nota também já que estamos a falar já que estamos a falar de jantarres e comícios obviamente o Bloco de Esquerda na próxima semana também vai estar ativo aqui pelo nosso concelho e no próximo dia 5 pelas 21h30 no Europarque vamos ter lá um comício com a presença para além da Mariana Mortágua do Tiago Paiva aqui de Santa Maria da Feira mas é as Ferreira e Eduardo Couto e do Paulo Oliveira não mas o Eduardo Couto não vai intervir a intervenção entre outros destes três e o Paulo Oliveira vai intervir o Paulo Oliveira o Paulo Oliveira vai estar em aulas mas não és o coordenador aqui do Bloco aqui na Feira não não sou coordenador não não sou coordenador se faz parte da comissão coordenadora mas não sou coordenador o coordenador é o Tiago Paiva eu não sou coordenador a minha função é mais debastida desculpa desculpa a minha falta de conhecimento entre a relação ao Bloco de Esquerda essa primeira da Feira só faz parte da comissão coordenadora está bom eu queria só que acrescentar uma nota que tem a ver com uma notícia que eu li assim muito relance e não consegui confirmar mas que me chamou a atenção e por ser aqui por ser aplicada aqui no nosso Conselho e em Gaia que tem a ver com com as urgências e pelo que eu leio hoje parece que nas urgências de Santa Maria da Feira e de Vila Nova de Gaia bom deixar de atender doentes não urgentes que não venham com a indicação do SNI do saúde 24 do meu ponto de vista acho que isto é positivo mas a partir de nada altura de nada hora acho que já vai ser não há horas porque é possível pronto eu acho que isto aqui acho que isto aqui que pode ajudar a resolver alguns dos problemas das urgências porque realmente há casos que não justificam eles vão ser encaminhados atenção que essas pessoas não vão deixar de ser cuidadas vão ser encaminhados já é para aqueles atendimentos tipo de ambulatório que estão 24 horas recentemente houve um caso pessoal que a pessoa chegou ao posto médico atrasada 10 minutos não foi atendida e teve que vir aqui a urgência ao hospital 3 minutos quando esperas 20 minutos mas se for já aquelas urgências por exemplo em Espingo tenho consultas abertas foi uma unidade de saúde aqui em Fiais tinha uma consulta e essa pessoa estava com um problema nesse dia num olho e ainda bem coincidiu a pessoa ir ao posto médico nesse dia não chegou a tempo se tinha um problema que não foi por causa disso se calhar que marcou a consulta não, não, não pronto então é um episódio de urgência mas são 10 minutos de atraso eu não fui atendido os caros deu falta mas isso aí Paulo já concluiu? eu que é sim já Alessandra Souza já vi que tem um livro autêntico vocês deixam-me escrever depois sabe falar bem-fique depois eu falo o resto não, pronto eu vou fazer esse eu faço uma aposta vai falar de lá mas vou-vos fazer esse favor porque na verdade a minha família Alessandra eu vou explicar falar do Benfica não é um favor falar do Benfica é algo que faz parte a mim é um favor porque só o faço porque tenho o meu afegado e as minhas irmãs que são benfiquistas e portanto dar-lhes parabéns para que eles fiquem eles fiquem contentes e felizes que também é importante para eles e portanto só por isso e apenas só depois queria dar efetivamente aqui uma nota que hoje não tivemos a oportunidade de falar e se calhar vai ser contestantar esta minha nota final mas dizer a todos os feirenses que estejam atentos haja adjudicações da nossa Câmara Municipal porque saiu uma notícia de que houve uma adjudicação de 671 mil euros a uma empresa quase pré-falida e com três funcionários que não poderia dar resposta para o contrato que iria ser celebrado portanto é também obrigação nossa como munícipes estarmos atentos a estas situações e denunciá-las sempre que acharmos que devemos fazê-lo para que depois seja analisada e seja fiscalizada para que realmente se houver crime não sermos não sermos prejudicados no erário público e para que também exista mais cuidado neste tipo de ações na Câmara Municipal sendo que as informações que são dadas num dia depois são também desmentidas no dia seguinte e portanto é preciso ter algum cuidado como exatamente depois se veio a verificar também com o posto que foi que foi pedido para retirar do site da Câmara Municipal que também houve esse voto de repúdio relativamente a essa situação não foi bem um pedido foi uma exigência depois é só para ser soft nas notas finais depois a semana passada no último programa eu esqueci de me dar os parabéns à Lamacense Catevalona por ter conquistado também a Taça da Liga de Futebol Feminino portanto é uma jovem de Santa Maria de Lamas começou no atletismo e agora a sua paixão pelo futebol também existe e agora está a caminhar no futsal para essa a do atletismo foi para o futsal doloroso sim não havia ainda Santa Maria de Lamas e agora está no Nuno Álvaros acho eu a caminho de poder conquistar o campeonato nacional depois lembrar também a gala a gala da Associação Empresarial Feirense da Feira que também deu um prémio à Lamas TV da qual eu faço parte e portanto deu a nossa rádio é a nossa televisão e portanto foi também premiada com essa com esses prémios da Associação e portanto deixar aqui essa essa nota falar efetivamente da questão que todos abordaram da questão da violência porque é uma violência e nós lançarmos o que quer que seja para alguém o que aconteceu a Luís Montenegro o que aconteceu até no debate de todos quando estavam foi invadido quase em frente ao jornalista e eles rapidamente conseguiram retirar as pessoas as pessoas de lá portanto eu julgo que estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril e portanto não podemos esquecer essas conquistas de Abril não podemos esquecer a nossa democracia e a liberdade e condenar tudo o que é tudo o que seja um atentado à liberdade do outro acho que como pessoas sérias que somos devemos condenar e eu condeno efetivamente isso que aconteceu juntamente com estas datas lembrar porque Março vamos falar de política lembrar que Março é também o dia da mulher é o dia do ambiente é o dia da poesia e dia do pai e portanto e não esquecer que efetivamente começa a primavera o equinócio a primavera o equinócio e portanto é um mês é um mês é um mês em que realmente tudo irá acontecer de bom e efetivamente verde é a cor da esperança e em Março irá começar em Março irá não porque o Nelson já disse que não era aquele verde era o outro verde era o verde de autocarros e não o verde da esperança que nós utilizamos e portanto a cor da bata e portanto não esquecer não esquecer efetivamente que Abril começa em Março e para finalizar dar nota de que a Cruz Vermelha está a ter uma iniciativa a Cruz Vermelha de Sanguete está a ter a iniciativa Trus Trus que é o combate ao isolamento dos idosos portanto é uma medida que provavelmente muitas juntas de freguesia também têm esta iniciativa mas acho que é importante a Cruz Vermelha ter também esta ideia e eles juntamente segundo o que eu pude apurar e ouvir até aqui também na rádio a iniciativa é o combate ao isolamento dos idosos no sentido de os seus voluntários terem uma certa periodicidade a estarem em contato com essas pessoas ou ajudarem a fazer uma chamada uma videochamada para os seus familiares o levarem-nos a tomar um café o estarem com eles portanto o simples bater à porta e perguntar se está tudo bem agora estava a marrir porque bater à porta se dissermos isto em alguns sites não sabem o que é mas o Trus Trus para saber se a pessoa está bem e um olá um sorriso que é importante e portanto parabenizar a Cruz Vermelha por esta iniciativa e não se esqueçam que em março começa a abrir eu só queria responder esse programa é só para a semana eu só queria responder e ele é que tem a culpa não sou eu Alexandre normalmente as notas finais não são objeto de resposta nem de coisa mas eu penso que já passa das 23 mas eu sei rápido é só para dizer o seguinte eu acho lamentável acho lamentável que se utilizem agora esta figura das denúncias anónimas para se colocar em altos campanhas eleitorais e esta questão aqui daquilo que a Alexandre estava a falar a mim causa-me muito causa-me muito a fricção porque não acho que isso seja admissível não é pelas denúncias anónimas aquilo que se passa a seguir é que a gente tenta se inteirar mais ou menos aquilo que se passa que está em causa e assim quem ler a notícia ou estas coisas nos jornais parece que o doutor Amir de Souza no último dia do seu mandato ou melhor no último dia antes de começar a campanha assinou ou adjudicou num concurso não é nada disso até porque nem é o seu presidente de câmara que adjudica ou seja, tem as pessoas lá que fazem não é o presidente de câmara que assina e depois outra coisa que é o seguinte estamos a falar de um concurso público internacional isto é a mesma coisa e a questão da empresa se está falida ou se não está falida isso é uma questão que se vai ver a seguir que eles depois vão ter que apresentar garantias e eu tenho garantias quando vocês vão apresentar garantias ou não tenho isto é a mesma coisa que nós agora falámos nesse propósito de unir em que ganhou para o lote 5 uma empresa espanhola não sei das quantas e nós agora estamos aqui a dizer que o Vítor Rodrigues também ou passou uma denúncia anónima a dizer aquilo que é um corrupto por exemplo que apresentou a uma empresa que não quer saber disto para nada que está a servir mal às pessoas isto e aquilo acho que isso não é admissível acho que estamos em democracia nós temos que lutar com as nossas regras e acho que partir de uma denúncia anónima sem ter minimamente tentar comprovar se isso tem pernas para andar ou não acho que nós não devíamos pôr isto aos microfones pronto acho eu e acho que o PS está a fazer um aproveitamento abusivo de uma coisa que eu não quero fazer aqui qualquer tipo de conjeturas de quem é que fez a denúncia anónima mas a gente começa a tentar perceber da mesma forma que mais tarde se veio a descobrir que o Pedro Santana Lopes foi das pessoas que fez a queixa do Freeport a denúncia anónima do Freeport contra o José Sócrates agora parece que isto pegou de moda e é em Ovar é aqui é em todo lado pronto e eu não alinho isso acho que quando as pessoas devem ser se cometeram ilícitos devem ser sancionadas por isso não alinho em tentar chamar a atenção às pessoas para coisas que não existem ou melhor que não existem que não existe indício nenhum de que as coisas aliás por contrário quer dizer se estivéssemos a falar sei que são 670 e tal milas até por isso mas estávamos a falar de um concurso internacional em que concorreram diversas empresas isto não foi um ajuste direto se fosse um ajuste direto se calhar até podia estar aqui mas a empresa não tem condições sequer para ser aceita Alexandra mas se a empresa a empresa apresentou melhor o que é segundo as regras da programação do concurso ganhou agora vai ter que prestar garantias se não tiver dinheiro para prestar garantias com certeza que o júri vai ter que fazer a justiça vai investigar e acho muito bem que faça é para a justiça investigar mas a partir daí estar a chamar a atenção para mais nada Alexandra nós somos eu quando chamo a atenção é que temos que estar todos atentos a estas coisas porque assim elas já não acontecem não é assim elas já não acontecem já nem sequer chegam à fase de contratação pública já ficam antes porque já aquela porque a senhora vereadora tinha dito que ainda não tinha contrato sequer assinado e passaram 24 horas parece que já tinha mas isso são outras histórias e qual é o problema não a adjudicação é diferente de contrato Alexandra sim a adjudicação e uma questão é adjudicar outra coisa é fazer o contrato e ela inicialmente disse que o contrato não estava feito e depois parece que sim mas o que eu quero dizer com isto e depois às vezes a questão tem um bocadinho a ver com esta questão de efetivamente a política tem destas coisas e às vezes a gente traz os assuntos com as maiores das intenções e somos mal entendidos o que eu quero dizer com esta chamada de atenção é efetivamente que todos nós temos esta obrigação de estarmos atentos a estas questões eu pessoalmente por exemplo coisas de economia nunca estou muito atento à questão e como tu disseste e muito bem isto foi notícia do jornal e foi dessa notícia do jornal que me chamou a atenção para trazermos este este facto no sentido de vamos todos todos estar atentos a estas questões e se acharmos que efetivamente isto não está correto eu acho que isto já foi abordado inclusive em reunião de câmara sobre esta questão não foi abordado mas também não sei que não ouvi meus caros agradecer a vossa presença em estúdio lembrar então que na próxima semana teremos o regresso na praça da república faremos uma antevisão das legislativas de 10 de março na semana seguinte faremos um rescaldo um comentário o Frutuoso está de facto com uma vontade incrível do dia 10 de março sério o Frutuoso hoje estava o Frutuoso se pudesse o dia 10 de março estava das 8 está às 7 sem botar a bolsa lá para dentro tem uma e tem uma da que se pudesse mas olha há uns anos atrás havia achado que era assim não era aquele nosso conceito ficar na ouro bom meus caros agradecer a vossa presença em estúdio Alexandre Sousa Frutuoso de Mãe António José Bucurão Maria Paulo Oliveira as melhoras para o Renato que hoje não posso estar presente está doente está doente está doente está doente nós prometemos voltar na próxima semana aqui nos 92F da Rádio Sidonia então até para a semana boa noite boa noite até para a semana e aí tchau